O gai, já perceberam? Todo raquinho que tá matando o Gico de início aí, que o Eita tá pegando ele, o time dele já se perde, velho. Sim. Matamos o Gico... Esse Gico é amigo do Miro, FBZ? Oi? Esse Gico é amigo do Miro? É, qual foi, BT? Eu queria... Quer dizer, quer dizer, o BT? Não, não, foi mal, foi mal. Ô, BT, você volta, nós é negro viado. É, já foi reposição, foi no chama já, BT. Não, não é nem crão, velho.